Oi gente, hoje eu estou aqui para te apresentar a micro-retífica à bateria Max Lite da Dremel. A Max Lite é micro-retífica sem fio da Dremel. A bateria dela é de 3,6 volts e tem toda a praticidade e versatilidade que só a Dremel tem. Ela foi desenvolvida para iniciantes e pode ser usada nos mais diversos tipos de materiais. Esse modelo acompanha 10 acessórios e o cabo USB. É isso mesmo, você vai poder carregar a sua ferramenta com uma facilidade muito maior. Ela tem 4 ajustes de velocidade e a rotação varia entre 8 mil e 25 mil. E é claro que ela é compatível com todos os acessórios Dremel. E eu tenho certeza que você vai se apaixonar por todas as possibilidades que essa ferramenta pode te oferecer. Para comprar a sua é só clicar no link que está aqui na descrição que a gente entrega para você em todo o Brasil. Mas antes, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!